Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Nesse vídeo pessoal, eu vou testar alguns jogos na nova ROM brasileira Todos nós sabemos que a GDB tem um certo problema com jogos E eu vou mostrar pra vocês como está rodando essa, tá? Eu vou começar rodando aqui o Tempor Run, tá? Vamos começar rodando aqui Só pra mostrar pra vocês como é que está rodando Vamos lá Não sei se deu pra enxergar no vídeo Mas está rodando bem, sem travamentos, normal, tá? Então esse aqui é o primeiro que eu queria mostrar pra vocês Vou mostrar agora pra vocês aqui O Fruit Ninja eu ia mostrar, mas não vou não Porque está rodando bem também, é um jogo tão pesado Vou mostrar pra vocês agora num jogo assim que se diz um pouco pesado Vou mostrar aqui pra vocês o Asphalt 7 e o Iron Man 3 Vou abrir aqui o Asphalt 7 aqui Esse aqui já é mais pesado, né? Ele tinha um certo problema, né? Vamos ver como é que está rodando Se rodar bem, bem, se não rodar também eu vou deixar do jeito que está, tá gente? Eu quero que vocês vejam como que está rodando E aí Eu quero que vocês vejam como que está rodando Vamos a partida rápida aqui Vamos lá, vai com esse aqui mesmo Só para mostrar para vocês os gráficos E se você não instalou ela ainda para ver se compensa ou não Jogo simples, creio que ela vai rodar Aconteceu ali o Temporan e rodou legal Eu vou falar para vocês, o Subway Surf Eu não sei se é do jogo ou é da rua Mas tá, vou tá Mas o Temporan rodou normal Não sei porque, mas nos comentários lá o povo está reclamando mesmo Que o Subway Surf está voando Então, eu não sei se é do jogo ou do aparelho Não manda bem até Normal de ser Acho que desfocou gente, desculpa mas Vamos nós Aplausos E socou de novo, né? Desculpem Acho que deu pra vocês verem como é que tá rodando, né? Pra mim rodou legal, tá? Tudo bem Rodou... Tudo bem Rodou legal Ali não teve travamentos nenhum Não sei no decorrer do jogo se vai travar Mas ali não teve travamento nenhum O último jogo a ser testado vai ser o Iron Man 3, tá? Vamos ver o recém-lançamento Que tem o vídeo no canal Então, se vocês quiserem Provavelmente, tá? Vai tá aqui do lado, aqui, ó Nos recomendados Se não tiver, cliquem no meu nome Que vai tá aqui embaixo Rodrigo Francisco 7 E é um dos últimos vídeos É... Penúltimo vídeo, se não me engano Não, antepenúltimo vídeo Vai ter esse Esse aqui que vocês tão vendo é o último do canal Vai ter o que eu falei da Ronda Team E ele Ó, consertando Vamos pular aqui Só pra mostrar pra vocês Esse aqui, provavelmente Nessa parte do vídeo aqui O foco não vai ficar aquela maravilha Porque tem que ficar mexendo, tá? Mas eu vou só pra mostrar pra vocês Ó os gráficos, ó Só pra vocês verem Eu vou ficar mexendo aqui Ó Ai Quase morrendo já Vou reviver aqui, ó E eu vou deixar o celular parar Pra vocês verem como que tá os gráficos, tá? Vou matar esse povo aqui O que mexer, gente? Eu morro aqui Daí Pelo jeito Travou Esse aqui também não é do celular, tá? Eu falo pra vocês que não é Travou mesmo Eu vou falar pra vocês Esse aqui é do jogo, tá? No 2.3 De vez em quando acontecia isso Então não culpem a versão, tá? Mas deu pra vocês verem um pouco ali Como é que rodou, né? Eu sei Travou ali mesmo Mas é do jogo, tá? Isso não acontece com a ROM, tá? É bem difícil acontecer Comigo aconteceu com a Iron Man 3 Também na versão Do gingerbread lá 2.3 E acontece mesmo É um jogo muito Que de vez em quando Dá alguns travamentos Mas deu pra vocês Terem uma noção De como é que tá rodando Os jogos Na versão 4.1.2 ROM Da TIM, né? ROM brasileira Vamos falar assim Então, pessoal Esse vídeo Vai ser só Se você gostou do vídeo Dê joinha Neste vídeo, tá? Se inscreva no canal Que fica aqui embaixo Para receber as atualizações Do canal Como dica de jogos Dica de aplicativos Que vai continuar, tá? Assim que parar Que eu tô testando Mais essa ROM aqui Pra mim Mostrar pra vocês O que ela tem de bom Então Assim que eu conseguir Parar de achar Coisas novas nela Pra mim testar Eu Eu vou Eu vou Eu vou continuar Com o Dica de Apps E o primeiro jogo Que depois Desse Disso Vai ser o Blood & Glory E o Nova Launcher HD Que dois usuários Pediram E E E Pediu pra fazer Então eu vou fazer, tá? Aqui, galera, ó Um 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 Cara acabou de se inscrever No meu canal aqui Mostrar pra vocês aqui, ó Então Ele vai Aparecendo no canal, ó João Pedro Avila Você tá aparecendo No vídeo aqui Você acabou de se inscrever Na hora certa aqui Também Curta a nossa Fanpage no Facebook Que é Facebook.com Barra R Fã 7 Tá O link vai estar Na descrição do vídeo E Se você quiser Siga eu no Twitter também Que é Twitter.com Barra Rodrigo Mato 7 Tá aqui na descrição Do vídeo também Então Se você Puder Favoritem o vídeo E compartilhem Em suas redes sociais Um abraço a todos E até a próxima E até a próxima